Me encanta a pinte de esperança Toda vez eu começo a sonhar Ela tem um jeito diferente Que na vida jamais crescerá O que me deram de amor Que me toca E uma dança só digitou a voz meu Para a pedra preciosa Que é quando você perde É o seu, seu segredo Algo muito mais da boa galera Ela é meu sexo e rainha Seu meu imaginação Quero ver o grito forte do grande Faz bem pro meu e aí Fecha seus lábios que me dá Foi, foi, foi Sentir seu corpo me esquentar Foi, foi Fazer a mão tocando o meu E o caminho de areia na terra Foi, foi, foi Fecha seus lábios que me dão Foi, foi Sentir seu corpo me esquentar Foi, foi Fazer a mão tocando o meu E o caminho de areia na terra Foi, foi Fechou a mão tocando o meu Ale itens Foi, foi Seu 1 2 3 4 5 5 7 8 8 9 Música Vinagre Minhoto, tempere com carinho, tempere com minhoto Música 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 Olha na busca, filha, meu! Música 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 Música